Os bombeiros foram acionados por volta das 9 horas da noite dessa quarta-feira. Mais uma vez, a queimada aconteceu às margens do rio Ayanduzinho, na avenida Ernesto Geisel. As imagens das chamas refletidas na água seriam até bonitas, se não fossem trágicas, para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Falando nisso, o fogo só não avançou mais ainda, justamente por causa da água do rio. Coincidentemente, a pouco mais de 100 metros do outro lado do rio, outro foco de incêndio foi registrado praticamente no mesmo horário. Coincidência muito grande ou os incêndios foram criminosos? A hipótese mais provável. Moradores do Aero Rancho disseram que constantemente são registrados casos de fogo na vegetação naquela região. Por essa e outras situações, Mato Grosso do Sul está entre os estados com o maior número de queimadas em todo o país. E a maior parte das ocorrências registradas no Pantanal, mais precisamente em Corumbá. Apesar de proibidas as queimadas, 99% dos casos de incêndios acontecem por causa da ação humana, ou seja, as pessoas que atearam fogo. Em Campo Grande, os bombeiros todos os dias também são acionados para diferentes ocorrências. E não há previsão de chuva para os próximos dias. Com a umidade relativa do ar na média de apenas 20%, esses são fatores que prejudicam ainda mais a qualidade do ar. E não há previsão de chuva para os próximos dias. E não há previsão de chuva para os próximos dias. E não há previsão de chuva para os próximos dias.